Fala povão, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Band, aqui pra ver se tá gravando direitinho, muito bem. Pois é, lembra que no vídeo anterior, no vídeo anterior a gente entrou lá no Oasis e tava dando aquele slowdown violento? Pois é, eu acidentalmente configurei o emulador pra usar a placa integrada do processador como GPU base, não tem? E aí você corria pelos mapas, você fazia lutas, tava tudo rodando bem, na hora que você entrava em algumas cidades, quase que o emulador morria, cara, não conseguia rodar o jogo direito. Aí eu fui lá ver e não tava usando a placa de vídeo, mas não é à toa, né, cara? Então, agora isso já está corrigido. Só que pra eu fazer a gravação do jeito que eu tô fazendo aqui, sem webcam, eu tenho que colocar o emulador pra rodar no DirectX, né? E no DirectX dá umas falinhas gráficas, mas não tem problema não. Por falar em emulação, alguns problemas gráficos que acontecem, eu fui fazer um teste aqui agora, antes de gravar esse vídeo pra vocês, do Breath of the Wild no emulador, né, que eu já fiz a primeira parte aí da gravação, que hoje os membros estão assistindo a primeira parte. Então não se esqueçam de se tornarem membros também, pra assistirem gameplays antecipados. E eu fui testar aqui pra ver se eu conseguia rodar o jogo em 4K. Aí, obviamente, eu coloquei resolução nativa 4K no emulador, desliguei o Anti-Aliasing, né, quem que precisa de Anti-Aliasing com 4K de resolução. E, cara, o jogo rodou. Eu rodei o Breath of the Wild a 4K, 60 FPS, sem slowdown. Mas, vou dizer uma coisa pra vocês, não posso jogar o jogo. Aí você pergunta, por que não, né? Porque o cabo HDMI que tá ligado no meu computador é tão velho, tão velho, que quando eu tô em 4K, 60, rodando qualquer jogo, começa a piscar a tela preta. Eu achei que pudesse ser a minha placa de vídeo, mas não é, porque o processador tá menos de 10% de uso, e a GPU tá, sei lá, eu acho que tá usando 20% da minha GPU pra botar o jogo em 4K. Lembrando que eu não tô usando nenhum enhanced, né? Então, não tem... eu acho que o máximo que eu ativei foi enhanced de iluminação, reflexão, no emulador do Zelda Breath of the Wild. Mas, é o meu cabo HDMI antigo, que não tá conseguindo transferir todos os dados, cara. Aí, quando o jogo da tela preta eu pauso, a tela volta. Ela volta, porque o HDMI, ele começa a transferir apenas os dados de uma tela parada, que é uma quantidade menor de dados. Então, até eu conseguir comprar um HDMI 2.1, eu não vou poder brincar no Breath of the Wild em 4K. Mas, tô feliz, tô feliz. O jogo em 4K fica absurdo. Parece até que a Nintendo construiu algumas texturas do jogo pra 4K, velho. É porque a Nintendo, ela coloca umas texturas limpas, né? Então, se você aumentar a resolução, ela vai ficar nítida. Porque a textura é limpa, ela não tem níveis de cor que borra se você aumentar a resolução. Então, fica ótimo. Muito bem, a gente tá vindo aqui pra encontrar um Sephiroth. Literalmente, o nome da máquina é Sephiroth, né? Porque essa região inteira vai cair, mas a gente vai, pelo menos, tentar impedir que ela caia com tudo e se destrua lá embaixo, né? Igual aconteceu com as outras. Vamos mexer no Sephiroth lá pra tentar controlar a velocidade da descida. O Sephiroth é a onda de energia que tá embaixo segurando as coisas, né? E dá pra controlar isso aí também. Esses inimigos aqui é tudo level baixo. De quando a gente passou aqui pela primeira vez. Mas nós vamos passar por uma área que nós não tínhamos passado antes. E essa área tem inimigos um pouco mais fortes. Peraí. Eu fui perceber uma coisa aqui durante a jogada de preparação. Deixa eu arrumar agora. Primeiro. Isso aqui nós vamos tirar. Esse aqui é o que aumenta a chance do crítico, né? Vamos colocar ele aqui no direito e esquerda. E no pra baixo. Deixa eu ver. Fura explosiva. Será que eu ainda não tenho? Uma luz que causa dano no inimigo e cura os aliados mais próximos. Rapaz, essa técnica aqui, pessoal. Campo guardiã. Essa técnica aqui, ela foi reutilizada lá no Xilha 2. No melhor Telizof que eu joguei até o momento. Mesmo que o Telizof Arise esteja muito próximo do Xilha 2, assim, como jogão. O Xilha 2 ainda é o melhor pra mim. É uma técnica que eu usava muito lá. O personagem gira a arma no chão. Isso aqui é o gel de manzana. Não vou precisar, né? Ele gira a arma no chão. Bate em todos os inimigos. E depois de bater nos inimigos, ele cria um campo que cura quem estiver perto. Claro que lá no Xilha 2, né? Vai recuperando os seus companheiros em vários hits, né? Aqui não. Aqui eu acho que é um só. E não cura necessariamente, assim, quem está dentro do campo de energia. Cura mais quem está perto mesmo. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. E eu já configurei ele pro pra baixo, porque é como eu estou acostumado a usar. Olha só. Aí, ó. Ah, voltou a vida de dois, ó. Aqui só vai voltar a vida uma vez. Mas já é alguma coisa. Então, eu acho que é... Se eu não estiver enganado, o Luger, ele usa essa técnica quando ele está usando a marreta, né? Porque o Luger pode usar três conjuntos de arma. Duas espadas, duas pistolas ou uma marreta. E é... Eu acho que é Psych Resurrection que é o nome. Só que eu chamava essa técnica de Psych Corporation, porque era o que eu entendi ele falando. A corporação psíquica. Caramba, o morcego me alcançou, velho. Aí, ó. Aí, ó. Isso aqui é... Ataca os inimigos e ainda volta a vida dos companheiros. Cara, essa técnica era extremamente útil lá no Xilia 2. Lá, quando você usava ela, ela voltava a vida três vezes seguidas de quem estivesse perto do campo. Só que o problema é que eu teria que colocar o... O Luke no manual. Pra poder ir pra cima de um companheiro e usar isso aí, não tem? Porque no semi-automático, ele vai correr pra cima do inimigo pra usar. Então, quando a unha a unha, um companheiro meu estiver sendo atacado, eu vou pra cima do bicho que tá atacando ele, ataco e uso isso aí pra voltar a vida do companheiro. Rapaz, é... Batalha... Núcleo. Não é núcleo, né? Não. É esse aqui. É... Fúria... Campo Guardião. Dá pra colocar. É... Incrementa a quantidade de HP recuperado. Incrementa a habilidade para empurrar, elevar e lançar inimigo ao ar os inimigos. Beleza. Reduz a quantidade de TP usado. Ótimo também. Habilidade... Habilita a possibilidade de usar arte de CDF em um CDF. De baixo nível. E essa aqui, eu não sei o que que é, não. Se algum de vocês souber o que que é. Só que, peraí, eu tenho... Eu só tenho bola vermelha e bola azul. Essa aqui é a... Incrementa a habilidade de empurrar os inimigos na hora de usar a técnica, né? Eu prefiro recuperar mais energia, porque eu vou soltar a porrada normal antes. Muito bem. Acabamos de aumentar a recuperação de HP dessa técnica. E já vamos ter que estrear. É, não pegou. Você vê que o seu companheiro vai ter que estar dentro do campo. Igual no Xilia 2, né? Ou melhor, o Xilia 2 é igual esse aqui. Só que lá o campo é maior. Aqui, realmente, só quando os seus companheiros estiverem atacando o mesmo inimigo, todo mundo junto, eu tenho que correr em volta para ficar perto deles e usar isso aí para voltar à vida. Mas, cara, eu fiquei tão feliz quando eu estava fazendo jogada de preparação e vi essa técnica, porque eu sempre usava ela no Xilia 2. Sempre usava. É muito útil essa técnica. Porque você pode afastar os inimigos e, ao mesmo tempo, voltar um pouco de vida dos seus companheiros. É. Voltou 200 de HP da... da... da Tear. É bom porque... Às vezes os seus curandeiros do grupo estão usando outra magia, né, cara? Aí é bom que o próprio... o próprio Luke pode voltar um pouco de vida deles. De todo mundo, no caso. Isso vai ser muito útil em lutas de chefe. Porque quando o chefe tiver todo mundo atacando junto, né? Ou pelo menos dois ou três atacarem juntos. Um chefe gigante. Eu corro junto com todo mundo ali, rapaz, e saio usando essa técnica. Eu vou causando dano junto e voltando vida. É claro que se a gente colocar... Agora que eu coloquei a joia aqui... A joia vermelha que vai aumentar a... a quantidade de vida recuperada. Conforme eu for usando essa técnica e upando... as joias, né? As joias, a partir de agora, elas vão upar... e vai aumentando cada vez mais o efeito. Eu não sei se tem como a gente tornar o efeito permanente, tá? Talvez tenha. Aí depois você tem que trocar a joia e ir melhorando outros parâmetros da técnica. Mas deve ser isso aí mesmo. Vamos usar o aumento de quantidade de HP recuperado... até evoluir no máximo. Muito bem. E eu ainda tenho a técnica que aumenta o crítico. Se eu aumentar o crítico, a chance de crítico, né? E essa técnica de voltar a vida, acertar o inimigo em critical... Ela vai empurrar o inimigo ainda. Fora voltar a vida, né? Que já é útil pra caramba. Então é isso aí. O Zelda Breath of the Wild no emulador. Eu consigo rodar ele em 4K, 60 quadros. O que me deixou muito animado pra ir atrás do Yuzu agora. Que é o emulador de Switch. Se eu conseguir, pessoal, rodar o Yuzu... Eu... Eu praticamente não comprarei mais jogos do Switch. Hum... Com exceção... Com exceção de jogos grandes que eu sempre vou dar apoio, né? A franquia... As franquias principais do Mario eu vou dar apoio. Ou 3D, ou Kart. Cara, no dia que sair o novo Mario Kart, eu não quero... Eu não quero... Eu não quero ter a mínima chance de haver um problema na hora de rodar o jogo. Então eu vou comprar o original. E... Tem uma porrada de jogos indie no Switch, né, cara? Vai dar pra trazer todos pro canal no futuro com o emulador. É... E claro, né? Jogos da franquia Xenoblade. Eu já tenho esses jogos originais. Então se eu já comprei o original, eu tenho todo o direito de usar um backup no emulador, né? E aí nós vamos começar um novo save... Um novo save do Xenoblade Definitive Edition e do Xenoblade 2. Só que se o emulador desbloquear trapaças, a gente usa trapaças só pra poder fazer gameplay da bagunça, não tem? E a gente desbloqueia todos os Blades lá, sai fazendo as historinhas deles. Tudo que eu não fiz na primeira jogada que eu trouxe pro canal. E aí vai ficar mais tranquilo pra jogar. Cara, olha o bug que tá dando nesse bloco de texto aí, cara. Essa musiquinha de chefe... Essa musiquinha de chefe me lembra... A música de chefe do... Do Berseria. A música do Berseria deve ter sido baseada nessa, né? Aumento crítico. A única coisa que não deixa essa técnica aqui ser perfeita, é que ela não volta à vida do próprio Luke. Se voltasse à vida do próprio Luke, ia ser muito útil. Ogai! Deixa eu fazer um teste aqui rapidão. Onde é que a gente configura mesmo, hein? Aqui. Select, auto, manual. Deixa eu correr em cima da Natalya e ver se eu consigo usar a técnica nela. Ué, voltou com atraso? Ah, agora eu vi voltando. É que demora um pouco. Bem, agora que eu coloquei no... Agora que eu coloquei no... No manual... Eu tenho que... Eu tenho que controlar cada passo do personagem. Mas na hora de usar a técnica, ele vai usar só com boas. Botão, pode ficar tranquilo. Muito bem. É, mas se você tomar porrada... Se você tomar uma porrada e parar de costas, você vai bater de costas. Então, é melhor a gente colocar o jogo no semi-alto de novo por causa desse detalhe. O Luke aprendeu... O Luke aprendeu... A... 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 Anadir golpe. Ah, tá. O Guy aprendeu a aterrissagem. O Jade aprendeu o terremoto. O Jade também aprendeu o carga de magia. Muito bem. Ainda nem entramos na área nova. Só que ela é pequena. Pode ficar tranquilo. Porque esse bicho está aqui, agora eles vão inventar... Eles vão pensar em várias teorias. Pela aparência... Eu teria certeza que esse bicho é agressivo. Ó. O bicho pulver, desrenderizando com uma luz. É engraçado, né? É engraçado, né? Que a gente está vendo a Anise aqui se comportando igual uma criança. Mas o próprio... O próprio Jade já falou que... Ele já mostrou pra gente que de vez em quando a Anise desperta. A verdadeira Anise, né? A verdadeira Anise é toda séria, velho. E meio impaciente com as coisas. É bem engraçado. Você vê que a Anise não parece uma criança. Ela parece uma anã, velho. Porque ela parece ser adulta já. Só que ficam lá se aproveitando da aparência dela pra fingir ser o que não é. Tá, vamos enfrentar esse inimigo aqui porque são inimigos novos, né? Pelo menos são inimigos nesse cenário aqui. É engraçado. Tô tentando... Tô tentando ativar o... Eu tava tentando ativar o limite, mas não tava conseguindo. No R2 aqui... Eu não troquei os botões. Talvez eu estivesse com o MP baixo. Não! Essa luta eu não queria fazer, não. Ué, agora ativou. Que estranho. Nossa! Corretero! Corre... Curei! Curei! Sai da pera! Sai de pera! É uma pena, realmente, que essa versão dessa técnica aqui do Luke só volta a vida dos companheiros. Não volta a dele próprio. Uma pena, uma pena. É... Gel de pinha. Rapaz, tá aparecendo o meu gameplay do Tales of Arise aqui. Tudo que eu vou pegar eu já tenho... Eu já tenho inventário cheio. Cadê... Isso aqui é pra voltar... Magia? Beleza. O Luke tá... O Luke tá sempre com a magia acabando, velho. Impressionante. Então é isso aí. Vamos ver se eu consigo rodar o Wii U, né? E, cara, agora que eu tô com o emulador do Wii U funcionando perfeitamente, pelo menos com Zelda Breath of the Wild, eu tô indo atrás de jogos e eu não faço nem ideia de onde baixar jogos de Wii U, cara. Eu queria baixar o Xenoblade, o Xenoblade X. Se ele estiver rodando bem igual o Zelda e deve estar, um dia eu trago pra vocês o Xenoblade X rodando em resolução mais decente, porque o do Wii U, o texto dele é muito ruim de ver, cara. O texto é muito pequenininho. A gente teria que rodar o jogo pelo menos em 1080, pro texto ficar legível. Nós vamos descer até ali, mas não precisa se preocupar, a descida não é grande, como parece. Pois é. Assim, parabéns pra quem construiu... Pra quem construiu esses Sephirotes pra levar todos os continentes pra cima, né? Porque a camada de baixo, que era o planeta anteriormente, foi tomada pelo miasma, né? Mas sempre tem maluco que quer derrubar os continentes de novo e levar tudo lá pra baixo. Rapaz, eu tô começando a achar que todos os continentes vão pra parte de baixo do cenário, hein? A gente tá aos poucos deixando todos os continentes caírem. Aqui é o seguinte, como nós temos que descer, então já fica a dica de pra onde você deve ir quando encontrar uma encruzilhada, não tem? Se você tem que descer, então na hora que você encontrar uma encruzilhada... Aí, ó, aqui tem uma escada que desce e aqui vai reto. Então vá reto primeiro, porque indo reto você não vai seguir em frente no jogo, né? Você já sabe, gel de limão, você sabe que é só pra pegar item. O que ele faz? 60% do HP. Quero... O Guy e o Luke perderam uma gota de vida. 7.650 dinheiros para os meus milhões! Aí volta e pega a escada que desce. Muito bem. Eu chutei isso durante a jogada de preparação, né? Fazia todo... Fez todo sentido pra mim. Se eu tenho que descer, então... Na hora que aparecer uma encruzilhada, eu... Eu sigo reto pra pegar o item primeiro. Cara, os inimigos não estão deixando eu usar a técnica de voltar à vida. Espera um pouquinho aí. É impressão minha ou depois que o... Depois que o Luke... Girou a espada, o bicho continuou tomando dano? Não, né? Olha que eram as flechas da Natália que estavam pegando ele. Tem nada aqui? E o rapaz, o inimigo vai aparecer aqui atrás da parede, ó. Ah, não. Não veio? Não veio. Se tiver algum item aí, tá escondido. Ih, ceninha de conversa. Quando a gente vai embora desse lugar... O jogo vai dar um item pra você teleportar pra fora da dungeon. Eu voltei a pé. Demora bem mais, né? Pra subir tudo de novo. Mas... Tem uma cena de conversa. Se você voltar normal. Vocês lembram quem que... Quem que tentou usar o charme infantil no outro tênis off e ficou brava também? A Edna. Tinha um... Lá no tênis off e zestira, né? Quando a gente... Eu tô rejogando essa série pro canal, então a gente... Quando a gente chegar no templo da terra, né? O templo de provação dela. Vai ter um serafim lá esperando a gente. E o serafim vai elogiar todas as garotas, menos a Edna, né? E aí ela vai tentar usar charme infantil pro cara. E o cara só vai dizer que ela é uma menininha bonitinha e mais nada. E ela vai ficar brava lá. O cara vai até se assustar. Depois ela vai botar o minotauro pra correr, né? Essas coisas acontecem. Nunca deixe uma mulher brava. Muito bem. E aí, se tem um save aqui, porque o negócio vai ficar feio. Cara, pelo tamanho do... Pela distância que esse cenário tava lá em cima, era pra gente ter... Descido muito mais pra chegar aqui, cara. Apesar de que se alguém um dia usar uma câmera livre aqui no emulador, pode acabar descobrindo que a construção do cenário tá certinha, né? Nunca se sabe. Só que aqueles corredores que a gente desceu, eles estavam num cenário separado, né? Beleza. É, né? Quem tem que ativar o... Quem tem que ativar essa máquina aí é a Tyr, né? A gente descobriu acidentalmente lá no... Quando a gente chegou na outra área. Que ela passava na frente da máquina e a máquina abria. O painel abria pra ela. Os sefirotis estão fora de controle? Eu tenho que me desfazer da parte vermelha, né? Muito bem. Deu pra ver. Tá dando pra ver a transparência da textura em volta do... Da bola branca ali, cara, que abriu. A outra também tem esse mesmo efeito. Ah, sim. A gente tem que pegar o ponto de luz do céu. A gente tem que pegar o ponto de luz do céu. A gente tem que pegar o ponto de luz do céu. A gente tem que pegar o ponto de luz do céu. Não, eu tenho que pegar o ponto de luz do céu. Eles estão... Eles estão apagando as informações do sefirotis na força bruta. Então, se eles quiserem escrever um novo comando, vai ter que ser na força bruta também. Com a hiper-resonância. É como se o Luke tivesse um... O Luke não, né? O Arch, ele tem o poder de hackear essas máquinas aqui. Então, o Luke foi feito, né? Como uma réplica dele pra poder usar esse poder. Já que o Arch nunca ia deixar o Van usar ele, né? Agora, introduza novos comandos. Você sabe como fazer isso ali. Claro que não. Muito bem. Faça ele utilizando a linguagem fônica que nós usamos agora. A gramática é quase igual. Deve funcionar. O que eu escrevo? Tá, é pra ativar a velocidade tripla. Beleza. Tá escrevendo ali novas informações de comando. Parece que funcionou. Mas ainda falta o Engive. Agora, dirige uma linha. Do quarto Sephiroth para o terceiro. Ah, ele vai ligar os dois a partir da mesma máquina, né? Já que todos estão interligados. Pronto, agora é só repetir o comando. Agora, escreva as mesmas ordens no terceiro Sephiroth. Eu vou tentar. Funcionou. Bem na hora, hein? Bem na hora, porque já começou a cair tudo. Só que em vez de cair... Olha lá. Tá tudo sendo parado, ó. Em vez do... Em vez da região toda desmoronar, despedaçando e todo mundo morrer... Todo aquele continente vai descer devagar e tudo vai ficar intacto. Parece que já começou a descer. Vamos esperar ao lado do anel de trânsito até que ele termine. É, é melhor ficar do lado do painel de controle até terminar, né? Beleza, ele terminou de descer e o anel de trânsito parece que tá normal. Ah, que bom. Ah, que bom. Não sei se não, vai ficar muito bem. Não sei se não, vai ficar com a pressão. Não sei se não, não sei. Não sei se não. Oh, é loucura. Eu não sei se eu não me engano, mas eu não me engano. É uma coisa que eu estou com medo. Tia, eu não vou me enganar com o meu corpo. Eu não vou me enganar com o meu corpo. Sim, não é assim. Eu tenho certeza que eu estou com medo. Eu tenho certeza que eu estou com mais de um dia sem descansar. É o suficiente para alguém desmaiar, né? Tem que lutar por 24 horas em seguida, velho? O pior de tudo é que o Guy nem pode ajudar uma garota que cai no chão, né, cara? Ué, alguém que foi a Tyr não é capaz de usar magia de cura nela mesma? Ah, obrigado, Raph. Então, vamos lá para fora. Se você está chegando, você pode ver se você está chegando no chão, né? Agora a gente pode cair fora. Se você está chegando, eu acho que se você está chegando no chão, é melhor se você está chegando no chão, né? É, sim. Beleza. Aqui em volta tem, acho que, só um baú de item. E é o item para o pomo alado, para a gente poder sair da dungeon. Eu vou usar ele, vou usar. Provavelmente, todo lugar que necessitar desse item aí... É... Todo lugar que depender desse item, vai ter ele lá, né? Só que eu vou voltar aqui inicialmente, ó. Eu vou voltar aqui normalmente, por causa dessa cena aqui, ó. Se a gente teleportar, seríamos perder essa ceninha. Mas eu voltei todo o resto a pé e não tem mais cena nenhuma. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar lá. Então, se você quiser, se você quiser um pulo aqui, você pode ir para a porta da cidade? A Tia é muito difícil, mas talvez isso seja bem. O que é isso? Cadê o... Ah, esse item... Ué, ué? Não dá pra usar? Deixa eu ver aqui... É pra levar a gente pra entrada das masmorras. Ah, já entendi. Isso aqui não conta como uma masmorra? Tá bom. Eu vou ter que sair daqui e depois de sair daqui eu uso ela pra sair da outra camada, né? Da masmorra. Tipo, eu vou ter que andar metade do caminho. Beleza, beleza. 500 de experiência. Rapaz, quando é que a gente vai conseguir a arma quebradora da Natalia e do Jade, hein? Tô ficando bravo já com isso. Oi, oi. Às vezes a gente passa atrás de camadas de cenário. Aí, ó. A chance de trombar com o inimigo é de 99%. Muito bem. Pera aí, eu tenho certeza que eu já tenho... Eu já tenho aqui agora uma técnica nova. Eu esqueci de usar ela. Na jogada de preparação eu tinha colocado... Eu tinha tirado essa... Essa técnica básica aqui e colocado uma outra no lugar. Qual que era, cara? Vai tá marcado aqui... Que a técnica foi usada poucas vezes. Tenho certeza que é uma técnica que... Ah, peraí. Eu tô olhando... Eu tô... Aqui, ó. Zero vezes. Essa aqui é... Ah, essa aqui é uma técnica que eu ainda vou ganhar, ó. Eu tenho que fazer... Eu não tô lembrado agora qual que é. É... Lembra que... Se você usar uma técnica algumas vezes, vai criando um círculo no cenário, né? Se você fizer o círculo ficar no tamanho máximo e usar de novo a técnica dentro dele... Você solta a versão evoluída dessa técnica. Logo, logo a gente vai aprender a versão evoluída. Pra não precisar do círculo pra soltar. A vantagem é que se você conseguir fazer o círculo... Você consegue soltar magias evoluídas antes de ter elas, né? Mas, assim... É a situação muito específica. Eu acho que... Em off, eu... Eu consegui soltar uma dessas. Calmido explosivo. Calmido caótico. Golpe sônico. Campo guardião. Será que esse aqui causa explosivo? Deve ser esse aqui. Vamos testar. Sim, essa aqui mesmo. É a combinação de duas técnicas. A técnica que dá aquela voadeira e a outra técnica que eu já tava usando antes. Aí, ó. É claro que não tá igual, né? Deixa eu testar aqui o dano. O dano é bom. O dano é bom, o dano é bom. E a vantagem também é que você vai dar essa voadeira, né? E depois o Luke vai com tudo pra frente pra acertar o próximo golpe no inimigo. E nessa hora você faz a Ars Mística, né? Você vai ficar perto do inimigo. Enquanto a outra técnica jogava o inimigo pra longe. E aí eu acabava errando a Ars Mística, cara. Porque o bicho voava pra longe. Então, temos que ter técnicas que mantêm... Eu lembro que o Jude, no Tênis of Shira 1, ele tinha um chute que puxava todos os inimigos pra perto dele. Ele girava. Ele fazia um chute giratório que puxava todos os inimigos pra perto. Cara, eu adorava fazer duas vezes seguidas aquele chute. Todos os inimigos ficavam em cima de mim e eu fazia um ataque duplo com a Leia. Que era um ataque de vento que pegava muitos hits. Então ficava ótimo pra ficar matando inimigo e farmando lá no Shira 1. Shira 1, como eu já falei pra vocês, né? Sempre vou lembrar. O Tênis of mais fácil de upar da história da franquia, cara. Por um total erro na hora dos desenvolvedores colocarem... Escolherem os métodos de upgrade do jogo. Permite que você quebre o limite de level do jogo logo no começo. Eu tranquilamente peguei level 20 no início do jogo. No início, cara. Eu tava matando o chefão com 10 segundos de combate, cara. Com direito a atordoar o bicho e, cara, dava até pena, velho. E, tipo, na metade do jogo já dava pra... Metade do jogo não, né? Quando você chega lá na cidade da Mila já dá pra pegar... Cadê? Tá aí, aí. Por que eu não posso usar? Ué? Que estranho, será que... Não. Não funciona. Esse cenário aqui não conta como uma masmorra, é? Tá bom. Vamos ter que sair manualmente, então. Vambora. É... A cidade da Mila é logo no começo do jogo e dá pra farmar violentamente naquele lugar. Deixa eu ver. Se tem lugar exato aqui. Cara, não posso usar o item que serve pra sair de masmorra. Não deve ser durante uma luta que a gente tem que usar isso aí, que seria ridículo, né? Sair da dujo através de um... De dentro de um combate, cara. Seria a maneira mais esculhambada de fugir de uma dujo. Já pensou você no meio de um combate contra um chefe e sem querer você sair da dujo? Vai ter que descer de novo? Chegar nele? É pra jogar o videogame na parede, né? Rapaz, se eu conseguir emular o Switch além do Wii U... É... Vamos trazer... Vamos trazer gameplays... Ih, vai... Cara, eu já tenho lista grande de jogo pra trazer pro canal. A lista só vai aumentar, cara. Eu vou trazer o Bowser's Fury. Eu já vi gente falando que já jogou o Bowser's Fury no emulador e rodou muito bem. Considerando que eu consigo rodar o Zelda Breath of the Wild em 4K... Então, eu acho que rodar os jogos de Switch a 1080p não será um problema, né? Mas vamos ver. O mesmo canal que eu consegui as informações pra rodar direitinho o emulador de Wii U... Eu vou pegar nesse mesmo canal as informações pra rodar o emulador de Switch. Vamos torcer pra... Pro... Pro cara das... Porque, cara, eu já tentei emular o Switch muitas vezes, pessoal. Toda vez que eu vou pegar um vídeo tutorial no YouTube... Eu pego as informações, pego tudo, uso os softwares que tá sendo mandado usar... E vou lá e não roda direito, cara. Aí, dessa vez, eu peguei um que funcionou. Eu até deixei um agradecimento no vídeo do cara lá. Tem que... A gente tem que demonstrar gratidão. Se eu tivesse... Se eu tivesse cartão de crédito, meu amigo, já... Eu já dava um valeu demais pro cara na hora, velho, mas... O meu cartão de crédito... Meu cartão de crédito... Eu não tenho... Eu não tenho como usar ele pra esse tipo de coisa. É um cartão só de receber, não tem? Eu não entendo nada desse negócio de... Cartão de crédito, cara. Eu sou bem noob nesses assuntos. Desde que o dinheiro caia na minha mão no final do mês já tá bom. É por aqui, né? Sim, é por aqui. Eu não tô lembrado desse inimigo aí. Ele tava aqui da primeira vez? Eu não tinha... O último vídeo ficou com o volume bem baixo, né? Eu não tinha registrado qual era o volume certo quando eu vou gravar com o Bandicam. Mas agora tá registrado. Deixa eu ver se agora dá pra pegar esse item aqui. Gel de manzana. É a base, pô. Ninguém perdeu vida? Caramba, eu só queria usar o item pra poder abrir o baú. Agora vamos... Vamos subir... Nesse lugar inteiro de novo. Caramba, cara. O item de... O item de saída à masmorra não funciona nessa masmorra. Nossa, coitado do gai. Usou a superação. Ah não, mas a barra de superação dele ficou... Ficou cheia. Então ele tava despertando uma magia nova, né? Você vê? Esse telizoff, ele coloca ali pra você na lista as magias que você tá prestes a evoluir. Então você já sabe que tá chegando a hora de ganhar uma magia, não tem? Durante a luta, o personagem vai usar a magia. Agora ele usou a superação. E... Ah, mas tá recu... A barra tá praticamente cheia ali, tá tranquilo. Muito bem. Escapa do morcego. Isso. Obrigado. Acho que o jogo não deixa a gente usar esse item agora por causa do... Por causa dessa cutscene aqui, né? Então nesse ponto aqui... Rapaz, agora a ilha tá na parte de baixo do cenário. Como é que a gente vai voltar lá pra cima? Como é que a gente vai voltar lá pra cima? O Albieri não vai voltar de qualquer jeito. Onde a gente vai voltar de qualquer jeito. Se a gente vai voltar no deserto, eu acho que a gente vai entrar no deserto no deserto, mas... Beleza. A gente tem que voltar lá pra aquela cidade das Arábias lá. Onde a gente comprou as armas quebradoras, né? É o único cenário de deserto da história dos videogames que eu gosto. Porque foi o lugar onde eu quebrei o jogo. Mas é só por isso. Eu não gosto de cenário de deserto e nem cenário de neve. Por melhor que seja o gráfico do jogo, eu não gosto desses cenários. E... Ah, isso aqui que é a frente do... Porque a gente começou o gameplay ali atrás, né? A gente começou ali atrás. Então vamos embora. Já vamos nessa direção aqui, ó. Que a gente já vai... A gente já vai sair lá na cidade sem erro. Lembrando que... A gente anda devagar naturalmente nesse cenário horrível aqui. Não! Não! Ah, me ignorou? Obrigado. Como que é? Ah, peguei... Tem itens aqui agora pra pegar. Agora acabou. Não tem como escapar de inimigos nesse deserto. Ah, gente. Nós somos os únicos personagens que andam devagar. Oh, meu Deus. Ele me causou vários hits de 1 de dano. Você podia corrigir o lado, né, Luke? Matou o inimigo, usa magia no outro. Ah, tá lá. Já dá pra ver. Muito bem. Ai! Ai! Ah, chegou no limite ali. O bicho não tinha como ir atrás. Mas esse aqui pode. E o nosso grupo vai mudar. Ainda bem que tá todo mundo forte aqui. Esse Pokémon voador, hein. Beleza. Conseguimos chegar e sair e salvar. Ai! Outra luta obrigatória. Ele vai mudar o grupo de novo. Esses inimigos param de renderizar quando você chega num certo ponto. Vamos ter que parar nesse ponto. É. Eles estão vindo atrás da gente sem a gente poder escapar. Mas quem morre são eles, né. Pelo menos. Beleza. Muito bem. Então, pra quem não é membro do canal. Amanhã vocês já podem se preparar. Porque vai ter o vídeo do... Vamos reiniciar a série do Breath of the Wild. E o primeiro vídeo eu passei toda a primeira etapa do jogo. Então o vídeo ficou gigantesco. Então já preparem a pipoca aí que nesse fim de semana vocês vão ter vídeo grande pra assistir. 1080p. 1080p, 60 quadros, qualidade total. E vai ser um prazer trazer o Breath of the Wild finalmente rodando em resolução alta pra vocês. Então já fiquem ligados aí. E não se... Não se esqueçam de deixar o joinha e quem sabe apoiar o canal com valeu aí, pessoal. Qualquer quantia de valeu que vocês colocarem vai ajudar muito. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseos do Cat Unique que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.